Você sonhou com poço? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com poço. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco diz o seguinte Eu sonhei dentro de um poço e ele se fechava comigo dentro. Bom, aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos entre muitos outros. Bom, a pessoa ela sonhou porque eu estou entendendo no comentário ela estava dentro de um poço e o poço se fechou com ele dentro. Então o que isso quer dizer? Que você precisa de ajuda, mas você não está nem pedindo ajuda. Então não é assim que funcionam as coisas, é preciso ser humilde. Porque nós temos um Criador que fica de olho em tudo e em todos, todo o tempo. Que sonda o coração das pessoas, inclusive. No seu comentário Eu sonhei dentro de um poço e ele se fechava comigo dentro. Então, os problemas cercaram você. Todo tipo de problema recaiu sobre você. Mas você também não escreveu aqui no comentário Por favor, eu sonhei dentro de um poço e ele se fechava comigo. Me ajude. Nada disso, então, poxa vida. Você precisa amar mais também. Porque você está diminuto, mas também não está fazendo nenhum esforço. É perceptível isso no relato, no conteúdo do sonho que você teve e também na forma como você transcreveu o seu comentário aqui no YouTube. Então, quando o internauta acessa o meu canal Ele recebe luz no pavilhão mental dele Ainda que eu não responda o comentário Eu vou deixar bem claro Você não precisa ter o seu comentário respondido por mim Para receber a ajuda do escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube Quando você vem buscar informações no meu canal Você vem para uma frequência do bem Você está automaticamente ressonando com o meu canal Que tem esse nobre escopo Que quero bem para todos indistintamente O verdadeiro amor cristão O seu pavilhão mental passa a ser iluminado A sua psique vai clareando mais e mais À medida que você se permite ser iluminado Por quê? Porque o meu poder de empatia cristã Ele impacta você onde você estiver Então, o que você precisa fazer Venha sempre aqui no meu canal Buscar conteúdo Todos os sonhos servem para todas as pessoas O meu canal foi transcodificado de uma forma Que quando a mensagem vai para o vídeo Ela serve para todas as pessoas Inclusive para aquelas que não sonharam Nada a ver com aquilo que o vídeo está falando Mesmo que ela assista aquele vídeo Que não tem nada a ver com os sonhos dela Esse vídeo, essas informações Elas estão interagindo diretamente no inconsciente do internauta Mas tudo muito positivamente Tudo muito construtivo Então só não vai se beneficiar Do escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube Quem realmente não quer Quem é cheio de ego demais Então, você não está reconhecendo que precisa de ajuda E é o primeiro passo Poxa, eu preciso de ajuda É preciso saber pedir ajuda Poxa vida, será que alguém pode me dar uma luz? Está acontecendo isso na minha vida Então, está faltando para você humildade Também está faltando ação, humildade Então, querer é poder E se você quer melhorar Se você quer se levantar Ali da escuridão Que está circunvagando o seu astral A sua vida Você vai conseguir Não espere um vídeo Vir de encontro ao seu sonho Mas venha aqui e busque o meu conteúdo Todo dia venha e busque um videozinho E daqui a pouco você vai começar a perceber Que até mesmo os sonhos que você passa a ter Vêm para você otimizados E você passa a se surpreender Com uma mudança que passa a acontecer Na sua vida desperta E também lá no astral, no espiritual seu Porque como eu já falei Até mesmo os sonhos ali são curados São tratados E eles vêm ali com informações bem positivadas para você Por quê? Porque o cosmos Deus, ele é infinito E além de ser infinito Ele é invencível em generosidade Ninguém bate o Criador Na bondade Então, esse é mais um motivo Pelo qual você se beneficia E só não sai do buraco em que se encontra Se realmente não quiser Então, você pode escolher Receber a ajuda que está disponível para você Ou continuar ali a se afundar Na areia movediça Está a seu critério Prezado internauta Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho Para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal É porque você Vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre com muito amor Cristão pode ter certeza Muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos